Dois assaltantes armados invadiram a casa de um capitão da PM no bairro Shangri-La, em Contagem. Os bandidos fugiram atirando e feriram o oficial. Os bandidos aproveitaram o momento em que a mulher do policial entrava na garagem e renderam ela e o filho. As vítimas foram levadas para o interior da residência onde estava o policial. Os criminosos dispararam várias vezes. Marcas dos tiros ficaram nas paredes. Eles fugiram em seguida levando o celular da mulher. Dezenas de militares foram mobilizados. Um helicóptero fez voos rasantes na região na tentativa de localizar os suspeitos nesta mata. No meio da tarde, um rapaz foi preso, mas a PM não confirma se ele estava envolvido no crime. O capitão ficou ferido no braço e foi socorrido por colegas. Um adolescente de 17 anos armado foi apreendido como suspeito. Segundo a PM, o capitão teve uma luxação no braço apenas durante a luta corporal com os bandidos. Foi medicado numa UPA e liberado.